Modificar o layout de uma partitura requer acuidade visual, familiaridade com a capacidade de leitura do intérprete, conhecimento do estilo do repertório, além de muito bom senso. Basicamente, precisamos de três recursos para formatar o layout da nossa partitura. Quebra de sistema, quebra de página e espaçamento entre sistemas. Esse processo pode ser feito antes ou após a escrita das notas. Para quebrar um sistema, selecione a barra de compasso que será a última do sistema. Vá até a guia Layout. Mais à esquerda, na categoria Breaks, clique no botão System Break. Você também pode utilizar uma formatação padronizada para otimizar o processo de layout. É importante frisar aqui que esta ação é automática e será aplicada a todos os compassos da partitura, sem exceção. Na categoria Breaks, na guia Layout, clique no botão Auto Breaks. Preencha o primeiro campo desta janela com o número de compassos por sistema que você deseja. Verifique se as opções Use Auto System Breaks e Avery estão marcadas. Clique em OK. Repare que a partitura toda ficou com o layout de 4 compassos por sistema. Agora, vamos para o segundo parâmetro básico de layout, a quebra de página. Selecione a última barra de compasso que fará parte da página desejada. Vá até a guia Layout e na categoria Breaks, clique no botão Page Break. Repare que o Sibelius espaça automaticamente os sistemas. Se você deseja espaçar os sistemas manualmente, arraste o compasso desejado para cima ou para baixo, clicando sobre uma área vazia do mesmo. Através desse processo, você também pode aproximar ou afastar os pentagramas do mesmo sistema. Se você modificou a partitura toda e por algum motivo deseja reiniciar os espaçamentos automáticos do Sibelius, selecione o trecho desejado ou a partitura toda através do atalho Ctrl A. Na categoria Format, clique sobre o cadeado aberto para eliminar as quebras de sistema e de página. E na categoria Staff Spacing, clique nos botões Reset Space Above para reiniciar os espaçamentos acima de cada pauta e Reset Space Below para os espaçamentos abaixo de cada pauta. A diferença entre os dois botões só é notada quando trabalhamos com três ou mais pautas no mesmo sistema. Estes são os parâmetros mais utilizados no layout de uma edição. Outros parâmetros mais avançados serão abordados em outros vídeos. Outros parâmetros Outros parâmetros